de apoio, porque eles acham que não deve comer macarrão assim, com a colher. Leva até a boca. Nunca fala de boca cheia. Comadre, há uma controvérsia. Os italianos odeiam quando sentam na mesa e tem uma colher lá. Porque sim, menina, a colher, ela acompanha na maioria dos pratos quando se vai comer macarrão. Não olha estranho, não, porque tem alguns lugares que come. Caso você esteja em um restaurante que tenha a colher, você simplesmente pega o garfo, isso mesmo, apoia com a colher e aí, ó, você enrola. Percebeu que eu estou com a mão esquerda? Não. Nesse caso, o garfo vai para a mão direita. Aí você usa a colher como um apoio, tá? Eu já sei que vai ter italianos ou meninas que moram na Itália. Ai, Olaf, o vinho vermelho para comer com camarrão, isso não combina. Não é nada. O que tem para hoje. Mas não combina com a nossa etiqueta, porque hoje é um dia muito especial para nós, comadre. Sim, todo dia é dia especial a seu lado, meu amor. Comadre, hoje nós vamos preparar uma linda pasta para você. E além de preparar, eu vou ensinar como é que se come uma pasta elegante na etiqueta, nos bons modos, junto com o meu islandês fino. Não é isso? Sim. E menina, clica em gostei, comenta e participa, porque aqui nós temos vídeo todos os dias. Segunda, segunda. Isso mesmo, saúde. Saúde. Mas vinho vermelho, Olaf. Comadre, já estou aqui, ó, aquecida para nós outras fazermos o nosso macarrão. Ai, Joana, macarrão não, pasta. Então, menina, pasta com isso aqui, ó, camarão. Mas, Joaninha, seu camarão está todo congelado. Pois é, menina, eu moro aqui na Islândia, a gente não encontra camarão fresco. Daí, ó, ao longo da vida eu aprendi a dar um truque super especial, que é o seguinte. Ó, dá uma olhadinha nas minhas panelas, que chique, comadinho. Que é, ó, eu fervo uma água bem fervida, daí eu pego os meus camarões, assim, ó, todo congelado, e jogo aqui para eles tomarem um susto. Eles vão ficar aqui, ó, menos de um minuto, comadre. É jogo, assim, ó, muito rápido. Enquanto eles ficam aqui só para tomar aquele susto, deixa eu te falar que essa outra panela aqui, ó, está o meu, a minha água, e já coloquei um pouquinho de sal. Ai, Joaninha, um monte de chefe fala que não pode colocar sal no macarrão. Menina, o óleo, eu concordo plenamente que não precisa, eu não coloco óleo. Mas eu gosto de colocar um pouco de sal, principalmente sal aqui, que dá um sabor extra na massa. Dá assim que eu já provei, tá? E todas as minhas panelas aqui é de inox. Tá vendo que é jogo rápido? Ih, curte o vídeo aí, que eu vi que você não curtiu o vídeo, não. E nessa panela aqui é minha frigideira de ferro, comadre. Amo essa frigideira aqui. E é aqui, ó, que nós vamos fritar o nosso camarão, tá? Não está ligada. Ai, o que eu vou fazer? Vou já ligar o meu fogo aqui para ferver, porque daqui a gente só escorre e dá aquele choque com água bem gelada, tá, comadre? Vindo das montanhas, caso você mora na Eslândia. E daí a gente vem para cá para fritar o nosso camarão. É simples, fácil, assim. Comadre, aqui ó, só tem azeite que pode ser aquecido. Ui! Menina, não escorri direito, não. É porque hoje a gente tem assim, ó, um momento especial com o boy, hein, mulher? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos só fritar. Por que eu estou colocando de um a um, assim, fazendo essa bagunça toda? É para você rir de mim? É para você rir de mim. Mas também, comadre, a gente não pode colocar todo mundo junto, porque eu quero o meu camarão. Ai, está queimando, está queimando. Ai! Comadre, a gente não pode tomar vinho e dirigir, não. Porque não dá certo. Então, o principal, vou colocar mais assim, ó, porque aí a gente já ajeita o coreto, comadre. Esse azeite é que ele pode ser aquecido, tá? E, ó, aí a gente não coloca todo mundo junto. Por quê? Porque eu quero que ele frita bonitinho para mim. É isso, comadre. Tem que fazer isso direitinho. Comadre, o ponto do meu camarão é esse daqui, tá? É só um sustinho, porque ele já está pré-cozido. Então, não esquece disso, não, tá? Ih, menina, a minha água está fervendo já. Então, vamos colocar o nosso macarrão. Macarrão, camarão, tudo junto. Esse aqui é um fetutine, massa fresca, bonitinha, comadre. Que a gente, ó, só joga ali na água fervendo. Lembrando, a água está em sal, tá? Não tem óleo, tá? E é dois minutinhos aqui, ó. Dois minutinhos só. E nada de cortar macarrão, não. Então, tá, menina? Deixa eu já tirar esses aqui, ó. Essa galera aqui, ó. Eu já posso dar uma misturadinha. Porque se eu frito demais aqui, comadre, como esse camarão está pré-cozido, o que acontece? Eu vou deixá-lo borrachudo. Que o segredo do camarão é isso, não deixá-lo borrachudo, tá? Mas, Joaninhas, colocou tanta água ali. Oi, comadre. Releva aí, menina. É um jantar romântico, tudo bom e... Pera aí, aqui cabe mais uma torrinha aqui, ó. A gente até toma um vinhozinho pra dar uma animadinha aqui e você fica me curtindo. É jogo rapidão, tá? E, Joaninha, por que você não frita mais, comadre? Se fritar mais o camarão, nesse caso aqui, ele vai ficar tão borrachudo, menina, que você não tem noção. Ah, deixa eu contar um outro segredo. Como eu tô fazendo, ou fritando o meu camarão aqui na minha panela de ferro, eu esquento ela. Depois que a minha panela de ferro tá quente, eu diminuo o fogo, tá? Porque se eu deixo no fogo máximo, aí é complicado, ó. Você vê, ó. Não tá tão pelando, não. Tudo é feito delicadamente. E aqui, menino, quando essa manteiga vai derretendo, que eu não quero que queime, eu vou colocar a minha cebola, tá? Eu coloco uma cebola inteira mesmo. Eu ia colocar a meia, depois eu ia falar assim, ah, não, é uma cebola inteira. E outra coisa, você percebeu que não queimou a frigideira? Simplesmente ela não queimou por isso, porque eu fritei o camarão. Olha que lindo que fica, tá, comadre? Olha que gostoso. Quer um pedacinho? Come um. Mesmo sem sal, tá uma delícia, tá? Porque esse azeite que eu tenho, mas é incrível o sabor dele. É uma coisa assim, ó. Pra mulher nenhuma não colocar de efeito. Agora vamos murchar essa cebola aqui, junto com a manteiga, assim, ó. Porque a manteiga dá um sabor especial nesse prato. E nada de fogo alto em coisa não, tá? E o nosso camarão, o macarrão, camarão, 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 tá aqui, ó. Daqui a pouquinho eu já tiro e já dou aquele sustão na água gelada. Nossa cebola já está no ponto. O que eu vou fazer, ó, é colocar o nosso alho aqui, ó, pra que a gente dá uma pequena dourada, né? Então como a panela é grande, dá pra jogar a cebola pra lá, pra ela continuar murchando e a gente trabalhando aqui, ó. Comado, o alho ficou bem douradinho, ficou no ponto gostoso. Aí agora eu vou colocar uma meia pimenta, dedo de moça, sem a semente, tá? Só pra dar aquela pequena picante na nossa noite. Continuar mexendo, fogo baixo. Vou tirar o macarrão daqui. Eu gosto de dourar bem os nossos ingredientes aqui, certo? Depois que eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer? Vou voltar o nosso camarão aqui, hein. Fácil e simples assim, tá? Misturo tudo. Aí que entra o nosso tempero. Lembra daquele segredinho meu, você acompanha o canal, sabe que eu amo usar o pimenta-limão, que já vem com salzinho, assim, no peixe, no porco, com carne de porco. Dá um sabor incrível. E também vou colocar um pouco de páprica, tá? Comado, meu fogo tá baixo, tá? Porque eu não posso cozinhar muito isso aqui, não lembro. Vamos provar isso de sal. Não preciso de sal, não, tá? Tô colocando aqui só um pouquinho de pimenta com limão. Só pra gente dar aquela aquecida. Deixa eu levantar esse fogo, vou cuidar desse fogo alto. Isso aqui é essa alcinha desidratada que eu tenho, tá? Ela é prática aqui pra gente, tá? E se você casa, você tem aí o coentro fresco, usa o coentro fresco aí. Olha como já tá lindo, menina. Olha isso, que maravilha. Pronto. Agora eu vou reservar aqui e volto a nossa... E não queimou nada, tá? Pode prestar atenção aí, ó. Que agora nós vamos colocar isso aqui, menina. Isso aqui é creme cheese. Eu tô com aquele Filadélfia, o famoso Filadélfia, que é o nosso creme cheese com aérea, tá? Você usa o que você quiser aí, comadre, sabe? Você pode fazer isso até com creme de leite, algum creme de leite pasteurizado. E pra você ter uma ideia, eu não fiz, porque eu tenho só um pouquinho aqui do nosso riome, tá? Que isso aqui é uma nata, que é islandesa. Deixa eu baixar o fogo aqui, porque isso aqui não pode ferver, tá? Então, comadre, esse é o segredo aqui, ó. Agora é só a gente misturar essa nata aqui, ó. Misturou bem. Eu não servi a nossa nata, tá? Porque se eu fervo, ela fica... Eu não gosto muito não, tá? Fez isso aqui. Aí nós vamos jogar agora aqui, ó, o nosso camarão. O nosso... O nosso macarrão. E também, ó, com as nossas ervinhas frescas, não. Desidratadas aqui, ó. Olha que lindo isso. Comadre, e antes de levar pra mesa, eu vou colocar um pouquinho de manjericão cortado ao grosso modo. Eu gosto de manjericão, tá? Se você... Caso você não goste, quer colocar salsinha fresca, pode colocar salsinha fresca também. Eu, no meu caso aqui, eu preciso desse manjericão pra sentir-se uma verdadeira pasta. Comadre, há uma controvérsia. Os italianos odeiam quando senta na mesa e tem uma colher lá. Porque sim, menina. A colher, ela acompanha na maioria dos pratos quando se vai comer macarrão. Não olha estranho, não. Porque tem alguns lugares que come. Caso você esteja em um restaurante que tenha a colher, você simplesmente pega o garfo, isso mesmo. Então, apoia com a colher e aí, ó, você enrola. Percebeu que eu estou com a mão esquerda? Não. Nesse caso, o garfo vai para a mão direita. Aí você usa a colher como um apoio, tá? Eu já sei que vai ter italianos ou meninas que moram na Itália. E vai falar, Joana, isso é um insulto para o italiano. Mas, comadre, a maioria dos restaurantes aqui mesmo tem uma colherzinha lá quando você pede uma pasta, tá? E coloca um pouquinho, enrola só um pouquinho e delicadamente. Leva até a boca. E nunca fala de boca cheia. Não fala de boca cheia. Não engole, não faz isso, Olafur. E aí, agora tem uma coisa interessante. Você gostaria de um pouquinho de queijo, meu amor? Não, obrigado. Sim, mas a história do queijo, comadre, quando você vai num restaurante chique, o que você faz? Pois é, não pode ficar pedindo muito queijo, não? Não. Porque você não gostou. Queijo é bom? Tá, só mais um pouquinho, comadre. Isso aqui, ó, não se pode fazer em um restaurante, ficar pedindo para repetir queijo. Porque o chefe vai entender que isso aqui não está interessante. Ele vai pensar que o molho dele não te agradou, comadre. Nós conversamos que caso tenha a colher na mesa, você pode usá-la como apoio e comer seu macarrão, tá? Se você estiver numa típica cantina italiana, que não tem essa colher de apoio, porque eles acham que não deve comer macarrão assim, com a colher, o que você deve fazer? Você simplesmente pega o seu garfo com a mão direita, tá? Nesse caso, vai com a mão direita e fisca o seu macarrão. Lembra, não é interessante você pegar um monte de macarrão assim, tá? Eu, a dica que eu sempre dou, quando você vê que já juntou uma quantidade interessante no seu prato, você dá uma pequena cortada discretamente. Eu faço isso, tá, comadre? Eu sei que você vai reclamar, mas eu faço isso para que eu não pesco um monte de macarrão, certo? Comadre, antes de começar a refeição, cola no banheiro e retira o excesso do batom para você não manchar o seu guardanapo, certo? Agora sim. Saúde, manchê. Agora sigo cantando e sigo gozando Eu sigo cantando e sigo gozando